Salve galera! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como se faz a instalação do novo servidor que eu estou utilizando, o Infinity Brasil, que é do mesmo grupo que tinha liberado o servidor Teapot proibido, ok? O link para este servidor você vai encontrar na descrição das nossas lives, ok? Das lives mais recentes pelo menos. Quando você clicar no link, ele vai te direcionar aqui para o Discord do Infinity Brasil, que é esse servidor, e ao chegar nesse servidor, você vai poder vir aqui nessa aba de downloads e baixar apenas estes dois arquivos galera, xbdm.xex, e aí eu vou estar salvando aqui no meu pendrive. Além desse, você vai baixar também o arquivo infinity.shesh. Apenas estes dois arquivos galera, que você vai precisar para poder colocar seu Xbox RGH na live. Lembrando que antes disso, você precisa estar com a Dash 17559 já atualizada no seu Xbox. Então galera, o que que eu tenho aqui nessa pasta? Eu tenho uma pasta da Dash Lauch 3.21 no meu pendrive, ok? Você vai precisar dela. Essa pasta content aqui galera, ela está apenas com o Horizon, ok? É uma pasta que está com o Horizon, que eu utilizo sempre o Horizon para tudo que for arquivo Winchester. Eu vou utilizar o Horizon para poder entrar na Dash Lauch e configurar essas duas opções aqui, o Infinity e o xbdm na parte de plugins, ok? Feito isso galera, vou remover agora o pendrive, que tem apenas esses quatro arquivos. Você pode ver uma diferença para os demais servidores, é que não tem tantos arquivos assim, entendeu? É somente esses dois testes aqui que você vai precisar. O arquivo launch.ini será gerado no momento que você vai precisar de você salvar as configurações na Dash Lauch. Tá ok galera? Deixa eu pausar a gravação aqui, que agora a gente vai pro... Agora a gente vai pro Xbox 360. Já volto. Bom galera, eu retirei agora o pendrive do PC, ok? E eu conectei no Xbox 360. Vamos esperar ele carregar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Lembrando que os arquivos estão soltos aqui no meu HD, né? Aqueles quatro arquivos que eu passei. Agora eu tenho aqui um chest menu, que você que não tem um PC para instalar o chest menu com o Horizon, pode baixar aqui no nosso canal também. Você pode somente copiar essa pasta content com o chest menu, igual estava no meu pendrive, que ele vai reconhecer normalmente. Aqui. Aqui está o meu chest menu. A gente vai entrar nele pra poder executar Dash Lauch, tá ok? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para baixar o chest menu pronto para instalar. Pronto para usar sem o Horizon, sem precisar do Horizon. Valeu galera. Vamos agora abrir o Horizon. Estou iniciando o Horizon agora, galera. Aqui é o... Iniciando o chest menu, na verdade. Esse aqui é a pasta do meu pendrive, que é o USB.1, só tem esses arquivos, entendeu? Esses arquivos. Aí a gente vai na Dash Lauch, a pasta Installer. Lembrando que eu uso a Dash Lauch 3.21, galera. Executa Dash Lauch. Vou aqui... Eu vou fazer essas... Apenas estas modificações. Eu vou na aba plugins. Na aba plugins, eu vou utilizar só dois espaços. No plugin 1, a gente aperta, vai abrir aqui esse menu. Ali você seguia pelo tamanho do seu dispositivo. O meu é esse aqui de 7 GB, que é um HD, um pendrive de 8 GB. Então aparece 7 GB em alguma coisa. Você entra no seu dispositivo e escolhe o xbdm chest. Ele vai ficar no plugin 1. E no plugin 2, você faz a mesma coisa. Abre o meu pendrive, no caso o USB.1. E coloca o arquivo do servidor, que é o infinity.chess. Beleza? E aí está configurado. Agora, galera, só lembrando uma coisa. Aqui na aba rede, você tem que vir e desativar essas opções. Live Block e Live Strong. Tem que deixá-las desabilitadas. Porque elas impedem que você se conecte ao SunLive também, entendeu? Aqui, essas duas opções aqui. Live Block e Live Strong. Entendeu, galera? Então, e aqui nos plugins, os dois plugins do servidor. Você dá um RB para o lado. E vai aparecer esta aba para você. Você procura onde está o seu dispositivo. Entendeu? No meu caso, o USB.1. E você vai fazer agora o salvamento daquele arquivo launch.in. Entendeu? Que a gente não tinha. Vai salvar agora. Você aperta o X em cima do seu dispositivo. Para ele salvar o arquivo. Configurações salvas. Aparece lá embaixo. Agora, você vai apertar o botão A para carregar os arquivos. E vai ficar ali com aquela marquinha verde ali, mostrando que você carregou o arquivo daquele dispositivo. Feito isso, galera, a gente vai sair. Porém, ainda não está instalado o servidor. Por quê? Porque a gente tem que desligar o Xbox para ele poder... Aqui, vocês podem ver que eu estou offline, né? A gente vai desligar o Xbox para quando ele ligar as alterações que a gente colocou, elas possam ser ativadas. Desligando agora. E vamos aguardar. Ele pode demorar um pouquinho a ligar, né, galera? Então, vamos esperar um pouquinho mesmo. Não pretendo cortar essas partes. Entendeu? E aí, a gente vai e aguarda mesmo ele ligar. Se demorar muito, a gente recita um poema aí. Pronto, galera. Então, já reiniciando o Xbox, ainda com o meu pendrive ali, conectado. E já com aquelas configurações e alterações feitas na Dash Launch. Vamos esperar iniciar. Quando você inicia com o servidor pela primeira vez, é normal ele reiniciar seu Xbox mais uma vez, entendeu? No caso, umas duas vezes, por exemplo. Isso é comum. É porque o servidor está salvando as informações no seu dispositivo. Aqui, como eu falei, daquela tela ele desligou, entendeu? Agora a gente vai, não vai fazer nada, vai aguardar ele religar novamente. Demora alguns segundos, porque é RGH, né? Tem uns 30 segundos aí, pode demorar. A gente espera. Lembrando, galera, quem não tem o Chess Menu, eu vou deixar na descrição aquele Chess Menu que você pode passar pro seu dispositivo, mesmo sem ter o Horizon, entendeu? Tem as instruções, tudo direitinho. É só você copiar a pasta que eu vou deixar pra download e passar pro seu dispositivo que o Xbox já vai reconhecer o Chess Menu. Lembrando que isso é para as Dash atualizadas, a 17559, entendeu? Nas Dash mais antigas, a opção do Content é diferente. Aí, galera, iniciando agora o nosso Xbox, vamos dar prosseguimento ao tutorial. Ele já deve ter que carregar alguma coisa do servidor, entendeu? Vamos ver como é que vai ser. Pronto, galera. A gente já pode observar que a tela está diferente aqui, correto? A tela já apareceu com uma interface ali, ó. Tirei ali o... Tirando aqui pra ver. Já tá com a interface do Infinity. Infinity Brasil. E vocês podem ver aqui que essa parte aqui colorida aqui, com essas fotos, isso aqui já mostra que eu tô online, né? Já mostra que... Ou seja, é o servidor mais simples e fácil de instalar, galera. É o que mais... É o mais tranquilo que eu já peguei aqui no canal, que eu já utilizei. Entendeu? Eu já estou online. Eu já estou online. Posso baixar meu perfil e jogar. Agora, vamos aqui, ó. Na última opção do menu e vamos nas opções do servidor. Aqui, você vai ver que nessas opções vai ter uma aba pra você colocar o seu nome de usuário, que você vai definir na hora. Eu defini o meu como a Nova Games. E um... E um e-mail válido. Entendeu? Eu também já atribuí o e-mail. E aí, ele fica aqui liberado e já tá salvo. É um servidor grátis. Modo no KV ativado. Entendeu? Tem algumas novidades, algumas mudanças. E agradecer aí o Aleph por nos ceder esse servidor aí, né? Assim como ele cedeu também anteriormente o outro servidor que eu estava utilizando já há uns cinco meses sem ter problema nenhum. Testei esse servidor na live de quarta-feira, galera. E assim, achei muito estável. Tá muito legal o servidor. Tá aí. Já tô online. É... Se eu tivesse com jogos aqui, eu já poderia jogar. Entendeu? Online. Só baixar meu perfil ali. Mas não é necessário. Agora é só entrar com minhas informações de e-mail e senha pra baixar o perfil. O que eu queria era mostrar era isso. É... A praticidade que é instalar esse servidor. Tô utilizando o conectado via Wi-Fi. Tá ok, galera? E aqui é a interface do servidor novo. É... Quem ainda não é inscrito no canal, galera, peço que aí deixe o seu like aí. Se inscreva no nosso canal, comente nos vídeos. Tá ok? Deixa eu ver que eu posso mostrar a vocês aqui do servidor. Que eu posso interessar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui nas opções aqui. Lembrando que eles têm os cheats, né? Que você tem que vir aqui e desativar as cheats pra jogos. Quem não gosta de jogar com cheats, vai, vai e desativa. Aqui, galera, nessa Wii Settings, é a opção que tu vai modificar toda a interface dele. Entendeu? É... Essa neve que fica caindo. Aquela barrinha ali em cima e tal. Essa é... Aqui tem uma aba também de amigos online e tal. Você pode ver ali os teus amigos. Essa listinha aí é uma novidade. Não tinha nos outros servidores. E essa aba aqui, voltando nessa aqui. O meu controle, galera, tá bugado. Entendeu? Aqui, esse aqui é os temas que você tem pra testar e tal. Entendeu? Vou deixar vocês observando aí. Não precisa narrar tudo que vocês já estão vendo, que eu tô fazendo. Tô navegando pelos temas e tal. Tem a opção ali de remover aquela barra superior. Tem a opção ali de mostrar a temperatura ou não. Tem também a opção de desativar essa neve. Entendeu? E aí você vai mexendo, galera. Vai mexendo. Eu não sou muito de mexer nessa parte estética de servidor. Eu gosto mais é pra jogar mesmo. Então, eu já deixo como pego e já altero uma coisa ou outra. Mas, no geral, é só pra poder jogar mesmo. Vou deixar vocês curtindo um pouco aí as minhas tentativas de modificar a interface do servidor. O meu controle tá muito bugado. Quem acompanha nas lives já sabe disso, né? Então, sabe que eu passo um certo perrengue. Aqui, galera, eu consegui desativar a barra de informações. Entendeu? Aqui eu também consigo desativar a temperatura e o IP. Se eu não quiser mostrar, eu posso desativar aqui nessas opções também. E também tem a opção de desativar a neve. Lembrando que depois que eu fiz essas alterações, eu tenho que ir ali naquela última opção lá, penúltima opção lá embaixo, que tá escrito save, pra salvar as configurações que eu quiser usar. Entendeu, galera? Não tem muito o que fazer que ficar enchendo linguiça aí no vídeo, né? É só mostrar a praticidade de instalação do servidor. E acho que isso aí deu pra mostrar aqui, né, galera? Basicamente é isso. Os links estarão aí na descrição ou no primeiro comentário aí do vídeo. no vídeo, entendeu, galera? É... Vai lá, faz o download. Se não tiver chest menu, faz o download do chest menu. É... Baixa Dash Launch 3.21 e os arquivos do servidor vão te... Que você vai poder pegar no Discord do servidor. E novamente aí, agradecendo aí o Aleph por essa contribuição no canal. O Aleph que é nosso moderador aqui no chat, nas lives aí, por mais essa contribuição aí de servidor. Falou, galera? Vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Esse é um vídeo diferenciado aqui do canal, né? Não costumo fazer muito vídeo tutorial. Ainda tô pegando o jeito, mas espero que tenham gostado. Valeu!